Eles se odiaram durante todos os seus anos em Hogwarts, mantendo uma rivalidade que perdurou mesmo após terminarem seus estudos. E pra piorar, os dois amavam a mesma garota, o que só tornou tudo ainda mais complicado. Eu tô falando de Tiago Potter e Severo Snape, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as complexidades na relação desses dois. E aí meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A relação de Tiago Potter e Severo Snape teve início a bordo do Expresso de Hogwarts quando o jovem Tiago Potter conheceu Sirius Black em seu primeiro ano em Hogwarts. E nessa ocasião, os garotos se sentaram na mesma cabine onde estavam Lillian Evans e Severo Snape, e podemos afirmar com toda certeza que esse primeiro encontro com Lillian e Severo não foi nada agradável. Lillian tinha brigado com a irmã Petúnia instantes antes de embarcar no trem, então Snape tava tentando animar a garota dizendo como seria legal se ela fosse pra Sonserina junto com ele. E foi isso que chamou a atenção de Tiago. Quem quer ir pra Sonserina? Acho que eu desistiria da escola, você não? Tiago perguntou a um garoto esparramado nos assentos de fronte a ele. E com um sobressalto, Harry percebeu que era Sirius. Sirius não riu. Toda a minha família foi de Sonserina. Caramba, replicou Tiago. E eu que pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Para qual você iria se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como meu pai. Snape deu um muxoxo de descaso. Tiago se virou pra ele. Algum problema? Não, retrucou Snape, embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. Se você prefere ter mais músculo do que cérebro... E para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lilian se impertigou, ruborizada, e olhou de Tiago para Sirius com um ar de desagrado. Vamos, Severo. Vamos procurar outro compartimento. Oh! Tiago e Sirius imitaram o seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê ranhoso! Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. A partir daí, Tiago Potter e Severo Snape se detestaram por todos os seus anos de escola. Tiago e seus amigos, com exceção de Lupin, constantemente intimidavam Snape. Pettigrew apenas seguia a liderança de Tiago e Sirius. Por ter uma personalidade fraca, ele fazia aquilo que seus amigos faziam independente de concordar ou não. Embora Lupin não encorajasse esse comportamento e nem participasse dos momentos que Tiago e Sirius perturbavam Snape, ele também não fazia lá muito esforço para fazer com que seus amigos parassem com isso. Agora, por outro lado, Snape também não era nenhum santinho inocente e indefeso. Ele se aproveitava de qualquer chance que tinha de atacar quando surgia a oportunidade. E aí eu acho que os filmes fizeram um trabalho de adaptação ruim, porque ao mostrar apenas a pior memória de Snape, aquela memória que vemos em Ordem da Fênix, do Snape sendo posto de cabeça para baixo e sendo humilhado por Tiago e Sirius na escola, muitos fãs ficaram com a impressão de que apenas Tiago e Sirius perturbavam o Snape e que Snape nunca fazia nada de errado. E isso tá longe de ser verdade. O problema é que os filmes nos apresentaram apenas a perspectiva do Snape, mas para avaliar a situação de forma correta, de uma maneira mais justa, precisamos compreender a perspectiva de Tiago também. Toda a história possui dois lados. Eu não tô dizendo que o que Tiago e Sirius fizeram com o Snape naquela ocasião seja justificável de alguma forma, de jeito nenhum. O que eu tô dizendo é que pra compreender tudo, pra entender a situação toda, precisamos saber as duas perspectivas. Por exemplo, a própria autora J.K. Rowling deixou transparecer que o mapa do Maroto foi confiscado graças ao Snape. Vejam só o que ela disse no texto sobre o mapa do Maroto que ela publicou em 10 de agosto de 2015. É fácil concluir que eles acabaram passando dos limites e foram encurralados por Argo Filch, provavelmente por uma denúncia de Snape, que tinha a obsessão de expor seu arquirrival Tiago Potter em suas transgressões. Além disso, em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lá na Casa dos Gritos, quando Sirius e Lupin contam pra Harry, Rony e Hermione a história de Lupin e dos Marotos, eles dizem o seguinte a respeito de Snape. Foi bem feito para eles, zombou Sirius, espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando, na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Lupin a Harry, Rony e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem? E não... Não nos gostávamos muito. Ele não gostava nada de Tiago? Ciúmes, acho eu, do talento de Tiago no campo de quadribol. Então vejam só, de acordo com Lupin e Sirius, Snape vivia espionando os Marotos na tentativa de fazer com que eles fossem expulsos de Hogwarts. E de acordo com a visão deles, Snape tinha ciúmes de Tiago por causa do quadribol. Só que além disso, Severo também tinha ciúmes de Tiago por causa de Lillian Evans, e isso fica absolutamente claro numa das memórias de Snape que vemos em Harry Potter e as Elíquias da Morte. Nessa memória, Lillian e Severo estavam discutindo. Lillian falava sobre o fato de Snape ser tão atraído pela magia das trevas e por andar com o pessoal que usava esse tipo de magia na escola. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas vejam só o que o Snape fala pra Lillian nessa ocasião. E aquelas coisas que Potter e os amigos dele aprontam? Retrucou o Snape. Seu rosto coroa ao dizer isso. Aparentemente incapaz de refriar o seu rancor. E onde é que Potter entra nisso? Perguntou Lillian. Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele Lupin. Aonde é que sempre vai? Ele é doente. Dizem que é doente. Todo mês na lua cheia? Conheço a sua teoria, replicou Lillian. E seu tom era frio. Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo o mundo parece pensar. A intensidade do seu olhar a fez corar. Você não vai... Eu não vou deixar você... Me deixar? Me deixar? Os vivos olhos verdes de Lillian se estreitaram. Snape retrocedeu na mesma hora. Eu não quis dizer... Só não quero ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você. Tiago Potter gosta de você. As palavras davam a impressão de serem arrancadas dele contra a sua vontade. E ele não é todo mundo acha grande herói de quadribol. Então, nesse trecho fica claro que a perspectiva de Sirius e Lupin estava correta. Severo e Snape realmente tinham ciúmes de Tiago Potter por causa do talento dele no quadribol, além de ter muitos ciúmes por saber que Tiago gostava de Lillian. Então, muito da amargura de Snape, muito da repulsa que ele sentia por Tiago, era por causa de ciúmes. E vejam, essa conversa que Lillian e Severo tiveram foi antes de Tiago e Sirius humilharem Snape na frente de um bando de alunos, como vimos naquela memória em Ordem da Fênix. Snape ainda não podia ter raiva de Tiago por causa daquele fato, porque ele ainda não tinha acontecido. Até porque, depois daquela humilhação, Snape e Lillian brigaram porque Snape chamou ela de sangue ruim quando ela tentou ajudar ele no meio de toda aquela confusão. E depois disso, as próprias memórias do Snape nos deixam entender que a amizade deles terminou. Portanto, é pouco provável que eles tenham tido essa conversa, que nós acabamos de ler, depois da ocasião em que Sirius e Tiago humilharam Snape na frente de vários alunos. É muito mais provável que essa conversa tenha ocorrido antes dos acontecimentos que geraram a pior memória de Snape. Agora, também é importante dizer que não era só o Snape que tinha ciúmes de Tiago. Tiago também tinha ciúmes de Snape. A própria autora J.K. Rowling afirmou isso num evento de webchat em parceria com a editora Bloomsbury no dia 30 de julho de 2007. Vejam só o que ela disse. Tiago sempre suspeitou que Snape nutria sentimentos mais profundos por Lillian, o que era um fator no comportamento de Tiago com o Snape. Portanto, os dois garotos, Tiago e Severo, se odiavam porque lá no fundo eles tinham ciúmes um do outro. Severo tinha ciúmes de Tiago por ele ser popular, ser talentoso jogando quadribol e por ele gostar de Lillian. E Tiago tinha ciúmes de Snape por provavelmente ver ele com muita frequência andando com a garota que ele gostava. Galera, com todo respeito. Mas isso é muito drama adolescente. Tipo, muito mesmo. Coisa de dois jovens extremamente imaturos. Então, como eu disse antes, não era só Tiago e os marotos que viviam perturbando a vida do Snape. O contrário também acontecia. Tudo fica mais claro quando a gente aprende a ver os dois lados. Quando a gente avalia uma situação tendo uma visão mais ampla de tudo. Porque se a gente escolher um lado, já era. Nossa avaliação vai ser poluída porque já escolhemos um lado antes mesmo de entendermos a situação como um todo. Precisamos aprender a ver as coisas tendo como base mais de apenas uma perspectiva. E como eu também já disse antes, nesse aspecto os ciúmes pecaram bastante porque mostraram apenas o lado do Snape. É claro que muito do que o Snape disse era verdade. E é claro que a memória que vemos dele sendo humilhado por Tiago e Sirius é horrível. E de forma alguma a gente pode achar que aquilo é aceitável. Mas não dá pra gente ouvir o Snape e acreditar que 100% das coisas que ele falou sobre o Tiago ou sobre o Sirius era verdade. Porque o julgamento do Snape foi muitas vezes poluído pelo ciúme e pela amargura dele. Inclusive, foi essa amargura e ciúme que fizeram o Snape nunca aceitar o fato de que Tiago salvou a vida dele uma vez. Assim como vários anos depois, já adulto, mas ainda cego pela raiva, amargura e ciúme, Severo fez com que Lupin tivesse que deixar seu emprego como professor de defesa contra as artes das trevas. Vamos ler de novo aquela conversa que Lílian e Severo tiveram. Mas dessa vez, vamos ler também alguns outros trechos que não lemos ainda. E aí, vamos poder analisar alguns detalhes interessantes. Vocês ainda se lembram do contexto dessa conversa, né? Lílian e Severo estavam discutindo por que Lílian não apoiava o fato de Snape gostar de magia das trevas e achar que seu uso era normal. Encontramos essa conversa em Harry Potter e as Elíquias da Morte, quando Harry está vendo as memórias de Snape na penceira. Pensei que fôssemos amigos, reclamava Snape. Grandes amigos. Somos, Sav. Mas não gosto de um pessoal com quem você anda. Desculpe, mas detesto Avery e Múlciber. Múlciber. O que vem nele, Sav? Me dá arrepios. Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria MacDonald outro dia? Lílian chegou a uma pilastra e se encostou com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. Aquilo não foi nada. Foi uma brincadeira, só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira, nesse momento Snape traz o Tiago para a conversa sem ele ter nada a ver com o assunto. E aí vem o trecho que nós lemos anteriormente. E aquelas coisas que Potter e os amigos dele aprontam? Retrucou Snape. Seu rosto coroa ao dizer isso, aparentemente incapaz de refriar o seu rancor. E onde é que o Potter entra nisso? Perguntou Lílian. Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele lupim. Aonde é que ele sempre vai? Ele é doente. Dizem que ele é doente. Todo mês na lua cheia? Conheço a sua teoria. Replicou Lílian. E seu tom era frio. Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? Aqui é importante dizer que o Snape já sabia que o Lupin era um lobisomem. Vamos a uma pausa na parte de Relíquias na Morte que estávamos lendo e vamos voltar lá em Prisioneiro de Azkaban. Vejam só o que o Lupin disse para Harry, Rony e Hermione na Casa dos Gritos. Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Pomfrey certa noite quando ela me levava em direção ao Salgueiro Lutador para eu me transformar. Sirius achou que seria... Hum... Divertido. Contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Bem, é claro que Snape foi experimentar. E se tivesse chegado até a casa, teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou-o para fora, arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu no fim do túnel. Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse, mas desde então ele ficou sabendo o que eu era. Então, Snape viu Lupin transformado, só que Dumbledore proibiu ele de contar que Lupin era um lobisomem. Agora vamos voltar para a conversa de Lilian e Severo. Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo o mundo parece pensar, disse Severo. A intensidade do seu olhar a fez corar, ou seja, fez Lilian corar. Mas eles não usam magia das trevas. Lilian baixou a voz. E você está sendo realmente ingrato. Me contaram o que aconteceu outra noite. Você estava bisbilhotando naquele túnel do Salgueiro Lutador e Tiago Potter salvou você de sei lá o que tem lá embaixo. O rosto de Snape se contorceu e ele engrolou. Salvou? Salvou? Você acha que ele estava bancando o herói? Ele estava salvando o próprio pescoço e dos amigos também. Então aqui a gente consegue identificar duas coisas. A primeira é que, como eu havia dito, de fato Snape já sabia sobre Lupin, que ele era um lobisomem. Isso fica claro porque Lilian disse pra Snape que ela sabia que Tiago tinha salvado a vida dele. Então toda a história que acabamos de ler o Lupin contar já tinha acontecido quando Lilian e Severo tiveram essa conversa. A segunda coisa que conseguimos identificar aqui é que Snape realmente não queria aceitar o fato de que Tiago Potter tinha salvado a vida dele. Ele preferia acreditar que Tiago tinha participado da brincadeira sem graça dos cílios. Dumbledore falou sobre isso pra Harry ainda em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry revela pra Dumbledore que Quirrell tinha dito a ele que Snape odiava Harry porque ele odiava o pai de Harry. E aí Dumbledore responde o seguinte pro garoto. Bom, eles se detestavam bastante, mas não é diferente de você com o Sr. Malfoy. E além disso, seu pai fez uma coisa que Snape nunca pôde perdoar. O quê? Salvou a vida dele. O quê? É, disse Dumbledore sonhador. É engraçado como a cabeça das pessoas funciona, não é? O professor Snape não conseguiu suportar o fato de estar em dívida com o seu pai. Acredito que tenha se esforçado para proteger você este ano porque achou que isso o deixaria kit com o seu pai. Assim, podia voltar a odiar a memória do seu pai em paz. Vejam só que coisa mais complexa. Ao invés de ser grato por Tiago ter salvado a vida dele, Snape preferiu negar a verdade porque ele preferia odiar um inimigo do que tentar fazer um novo amigo. Imaginem só o que teria sido do trio de ouro, Harry, Rony e Hermione, se ao invés de perdoar os garotos pelas coisas que eles diziam e pensavam dela, Hermione simplesmente tivesse aceitado que o fato do Trasgo ter quase matado ela foi culpa dos garotos em primeiro lugar. Porque foi por terem ofendido ela que ela ficou triste e foi para o banheiro feminino, sendo surpreendida pelo Trasgo nessa ocasião. Imaginem só se Hermione achasse que Harry e Rony estavam só tentando salvar suas peles. Provavelmente eles nunca poderiam ter sido amigos. Conseguem perceber o que eu quero dizer? E o pior é que Severo teve a oportunidade de ouvir a verdade dos fatos. Enquanto Lupin contava toda a história para Harry, Rony e Hermione lá na Casa dos Gritos, Snape estava ouvindo tudo escondido na capa da invisibilidade de Harry. Portanto, ele ouviu da própria boca do Lupin que Tiago não teve participação nessa brincadeira sem graça do Sirius. Assim como o próprio Lupin também não teve nada a ver com essa história. Mas ainda assim, mesmo sabendo a verdade, Snape deixou escapar de propósito por pura amargura e ciúmes que Lupin era um lobisomem, fazendo com que ele tivesse que deixar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas porque a pressão em cima dele e de Dumbledore seria muito grande caso ele continuasse como professor, sendo um lobisomem. Bom, mas agora precisamos falar um pouco sobre Tiago Potter também, né? Porque esse vídeo é para analisar a relação entre ele e Severo Snape. O livro de Relíquias da Morte diz que Tiago era magro e que tinha cabelos negros como os de Snape, mas que tinha um ar indefinível de alguém que foi bem cuidado e até adorado, o que era algo que visivelmente faltava a Snape. Ou seja, para mim fica claro que Tiago era um jovem mimado que raramente recebia um não como resposta e que no fim das contas sempre conseguia o que queria. Ele estava acostumado a ter atenção e ser apreciado por sua família e amigos. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções. E quando ele não conseguia essa atenção de forma natural, ele tentava chamar a atenção para si mesmo. E frequentemente, a maneira como ele escolhia chamar a atenção era imatura e algumas vezes inadequada e inaceitável. E numa dessas ocasiões, ele acabou agindo de uma forma desprezível. Aconteceu quando Tiago, seus amigos Severo e Lillian estavam no quinto ano em Hogwarts. Eles tinham acabado de fazer uma de suas provas dos nons, níveis ordinários de magia. Tiago e seus amigos se sentaram à sombra de uma faia à beira do lago e Tiago tirou do bolso um pomo de ouro e começou a brincar com ele. Inclusive, tem uma curiosidade bem legal que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem. Esse momento no livro em que Tiago brinca com o pomo de ouro e uma cena do filme de Pedra Filosofal, onde Hermione mostra para o Harry na sala de troféus que o pai dele tinha sido um apanhador, assim como ele, fez todo mundo achar que, de fato, Tiago jogava como apanhador no time de quadribol da Grifinória. Só que numa entrevista ao vivo com a Scholastic, em 16 de outubro de 2000, a autora J.K. Rowling foi perguntada por um fã sobre qual posição Tiago jogava no time de quadribol da Grifinória. E aí a resposta dela foi simples e curta. Tiago era artilheiro. Então, o lance de Tiago ser um apanhador é coisa dos filmes. E, realmente, o fato dele estar brincando com um pomo de ouro não é uma confirmação de que ele era, de fato, um apanhador, tal como seu filho Harry. Como vimos a própria autora dizer, ele jogava como artilheiro. Mas, enfim, vamos voltar para o que interessa. Então, Tiago e seus amigos estavam sentados na sombra de uma árvore em frente ao lago, enquanto Tiago brincava com o pomo de ouro. Sirius passava os olhos pelos estudantes que andavam pelo gramado. Parecendo um tanto arrogante e entediado. Mas, ainda assim, bonitão. Tiago continuava a brincar com o pomo, deixando-o voar cada vez mais longe, quase fugir, mas sempre recapturando-o no último segundo. Rabicho o observava boquiaberto. Todas as vezes que Tiago fazia uma captura particularmente difícil, Rabicho exclamava e aplaudia. Passados cinco minutos de repetições desta cena, Harry se perguntou por que o pai não mandava Rabicho se controlar. Mas Tiago parecia estar gostando da atenção. Harry reparou que o pai tinha o hábito de assanhar os cabelos como se quisessem impedi-los de ficar muito arrumados. E que também não parava de olhar para as garotas junto à água. Lembrando que Harry estava vendo tudo isso porque acessou a memória que Snape tinha deixado dentro da penceira de Dumbledore, lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Snape estava ensinando o Clumência para Harry, mas tinha saído da sala por um momento, deixando Harry livre para acessar a memória que ele deixava na penceira antes do início de cada aula de Clumência com Harry. Obviamente que ele retirava essa memória para que Harry não a visse caso conseguisse penetrar sua mente durante as aulas. E aqui nessa parte da memória a gente consegue ver como que Tiago gostava de atenção. Isso é tão claro que o Harry consegue perceber enquanto assiste. Vamos continuar lendo, mas eu quero que vocês guardem essa parte que diz que Tiago também não parava de olhar para as garotas junto à água. Isso vai fazer mais sentido depois. Bora lá. Quer guardar isso? Disse Sirius finalmente quando Tiago fez uma boa captura e Rabicho deixou escapar um viva. Antes que Rabicho molhe as calças de excitação, Rabicho corou ligeiramente, mas Tiago riu. Se estou incomodando, retrucou e guardou o pomo no bolso. Harry teve a nítida impressão de que Sirius era o único para quem Tiago teria parado de se exibir. Estou chateado. Gostaria que já fosse lua cheia. Você gostaria? Disse Lupin sombrio por trás do livro que lia. Ainda temos transfiguração. Se está chateado, poderia me testar. Pegue aqui. E estendeu o livro. Mas Sirius deu uma risada abafada. Não preciso olhar para essas bobagens. Já sei tudo. Isso vai animar você um pouco, almofadinhas, comentou Tiago em voz baixa. Olhem quem é que... Sirius virou a cabeça. Ficou muito quieto, como um cão que farejou um coelho. Excelente, disse baixinho. Ranhoso. Harry se virou para ver o que Sirius estava olhando. Snape estava novamente em pé e guardava as perguntas do exame na mochila. Quando deixou a sombra dos arbustos e começou a atravessar o gramado, Sirius e Tiago se levantaram. E aí Lupin e Rabicho continuaram sentados. Lupin ficou fingindo que estava lendo seu livro porque não queria participar daquilo que estava por vir. E Rabicho ficou olhando para Tiago e Sirius parecendo ansioso para o que estava prestes a acontecer, fosse lá o que fosse. Tudo certo, ranhoso, falou Tiago em voz alta. Snape reagiu tão rápido que parecia estar esperando um ataque. Deixou cair a mochila, meteu a mão dentro das vestes e sua varinha já estava metade para fora quando Tiago gritou. Espelharmos! A varinha de Snape voou quase quatro metros de altura e caiu com um pequeno baque no gramado às suas costas. Sirius soltou uma gargalhada. Impedimenta! Disse, apontando a varinha para Snape, que foi atirado no chão ao mergulhar para recuperar a varinha caída. Os estudantes ao redor se viraram para assistir. Alguns haviam se levantado e foram se aproximando. Outros pareciam apreensivos, ainda outros divertidos. Snape estava no chão ofegante. Tiago e Sirius avançaram empunhando as varinhas. Tiago, ao mesmo tempo, espiando por cima dos ombros as garotas à beira do lago. Lembra que eu tinha falado para vocês guardarem uma parte anterior que dizia que Tiago não parava de olhar para as garotas que estavam à beira do lago? Aqui está ele fazendo isso de novo. Continuem a guardar isso na mente de vocês. Vamos continuar. Várias pessoas que acompanhavam a cena riram. Snape era claramente impopular. Rabicho soltava risadinhas agudas. Snape tentava se erguer, mas a azaração ainda o imobilizava. Ele lutava como se estivesse amarrado por cordas invisíveis. Espere para ver! Arquejava, encarando Tiago com uma expressão de mais pura aversão. Espere para ver! Espere para ver o quê? Retrucou Sirius calmamente. O que é que você vai fazer, ranhoso? Snape despejou um jorro de palavrões e azarações, mas com a varinha a três metros de distância nada aconteceu. Lave sua boca, disse Tiago friamente. Limpar! Bolhas de sabão cor-de-rosa escorreram da boca de Snape na hora. A espuma cobriu seus lábios, fazendo-o engasgar, sufocar. Deixem ele em paz. Tiago e Sirius se viraram. Tiago levou a mão livre imediatamente aos cabelos. Era uma das garotas à beira do lago. Tinha cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros. E olhos amendoados, sensacionalmente verdes. Os olhos de Harry. A mãe de Harry. Então agora tudo fica claro. Isso explica o porquê de Tiago estar olhando toda hora para as garotas do lago. Ele estava olhando para Lilian Evans. E aí vocês se lembram que eu falei que Tiago adorava ser o centro das atenções? E que quando ele não conseguia essa atenção de forma natural, ele tentava conquistar a atenção para si mesmo. Frequentemente agindo de forma imatura e algumas vezes de maneira inadequada e inaceitável? Pois então, aqui temos o exemplo perfeito disso. Tiago tinha atacado o Snape por duas razões. Razão número um. Para tirar seu melhor amigo Sirius do tédio. E razão número dois. Para chamar a atenção de Lilian Evans, a garota que ele gostava. A pessoa de quem ele mais queria a atenção e parecia nunca conseguir essa atenção. Portanto, toda essa idiotice que vimos até agora e toda a babaquice que vamos ver daqui pra frente é fruto da necessidade absurda que Tiago Potter tinha de receber a atenção. E nesse caso em especial, o desejo enorme que ele tinha de chamar a atenção de Lilian Evans. Tudo bem, Evans? Disse Tiago e o seu tom de voz se tornou imediatamente agradável, mais grave e mais maduro. Deixem ele em paz, repetiu Lilian. Ela olhava para Tiago com todos os sinais de intenso desagrado. Que foi que ele lhe fez? Bom, explicou Tiago parecendo pensar a pergunta. É mais pelo fato de existir, se você me entende. Muitos estudantes que os rodeavam riram. Sirius e Rabicho, inclusive. Mas Lupin, ainda aparentemente absurdo em seu livro, não riu. Nem Lilian tampouco. Você se acha engraçado, disse ela com frieza. Mas você não passa de um cafajeste tirano e arrogante, Potter. Deixe ele em paz. Deixo se você quiser sair comigo, Evans. Respondeu Tiago depressa. Anda, sai comigo e eu nunca mais encostarei uma varinha no ranhoso. Às vezes eu fico me perguntando se Tiago não fez tudo isso, sabendo que Lilian viria proteger o amigo. E aí ele teria a oportunidade de pedir para sair com ela. Acho que na cabeça dele isso devia fazer muito sentido. Tipo, além de conseguir sair com ela, eu ainda mostro para ela que eu sou melhor do que ele. Mas aí eu só chego à conclusão de que ele era só um cafajeste tirano e arrogante mesmo, como a Lilian falou. Às costas dele, a azaração de impedimento ia perdendo o efeito. Snape estava começando a se arrastar pouco a pouco em direção à sua varinha caída, cuspindo espuma enquanto se deslocava. Eu não sairia com você nem que tivesse de escolher entre você e a lula gigante, replicou Lilian. Mal jeito, Pontas, disse Sirius animado. E se voltou para Snape. Oi? Mas tarde demais. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou. Um segundo lampejo. Depois, Snape estava pendurado no ar, de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas e cuecas encardidas. Muita gente na pequena aglomeração aplaudiu. Sirius, Tiago e Rabicho davam gargalhadas. Lilian, cuja expressão se alterara por um instante, como se fosse sorrir, disse Põe a ele no chão. Perfeitamente. E Tiago acenou com a varinha para o alto. Snape caiu embolado no chão. Desvercilhou-se das vestes e se levantou depressa com a varinha na mão. Mas Sirius disse Petríficos totalos! E Snape a emborcou outra vez, duro como uma tábua. Deixe ele em paz! Derrou Lilian. Puxará a própria varinha agora. Tiago e Sirius a olharam preocupados. Ah, Evans! Não me obrigue a azarar você! Pediu Tiago sério. Então disfarça o feitiço nele. Tiago suspirou profundamente, então se virou para Snape e murmurou um contra-feitiço. Pronto! Disse enquanto Snape procurava se levantar. Você tem sorte de que Evans esteja aqui, ranhoso. Não preciso da ajuda de uma sangue ruim imunda como ela. Lilian pestanejou. Ótimo! Respondeu calmamente. No futuro, não me incomodarei. E eu lavaria as cuecas se fosse você, ranhoso. Essa é a pior memória de Snape. E de fato, é realmente horrível. Não existe justificativa para o que Tiago e Sirius fizeram. Foi uma ação realmente desprezível. Contudo, a gente precisa se lembrar que Snape participou, ou no mínimo assistiu, assim como Lupin e Rabicho fizeram, uma situação semelhante a essa. Porém, na ocasião, ele achou que tudo não passava de uma brincadeira. Nós já lemos esse trecho aqui. Vamos voltar lá na conversa que Lilian e Severo tiveram quando Lilian questionava as amizades de Snape e o uso que eles faziam da magia das trevas. Vejam só. Pensei que fôssemos amigos, reclamava Snape. Grandes amigos. Somos, Sev, mas não gosto de um pessoal com quem você anda. Desculpe, mas detesto Avery e Muceber. Muceber. O que vê nele, Sev? Me dá arrepios. Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria MacDonald outro dia? Lilian chegou a uma pilastra e se encostou com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. Aquilo não foi nada. Foi uma brincadeira. Só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira, certamente isso não serve para justificar o que Tiago fez com Snape na frente de todos aqueles alunos. Porém, é interessante perceber a incoerência e hipocrisia de Snape. Quando um dos amigos dele fez algo semelhante ou talvez até pior, afinal de contas ele usou magia das trevas ou tentou usar magia das trevas em uma luna, para Snape aquilo foi apenas brincadeira. Mas quando Tiago fez o que fez com ele, a reação dele foi bem diferente. Então a conclusão que eu chego ao analisar isso tudo, galera, é que durante seus anos em Hogwarts, durante sua adolescência, nem Tiago e nem Severo foram santos nessa relação que tiveram. Para mim, não tem alguém mais certo ou alguém mais errado. Os dois fizeram coisas horríveis, inaceitáveis e injustificáveis. Os dois foram imaturos, os dois foram injustos em diversas ocasiões e os dois estavam igualmente errados. Agora, o que difere Tiago Potter de Severo e Snape pra mim, é que aparentemente chegou um momento em que Tiago amadureceu e se tornou um homem diferente. Ele mudou, ele foi capaz de mudar. Tanto que a mesma jovem que antes achava que ele era um cafajeste, tirano e arrogante, passou a ver ele com outros olhos. E tendo em vista o senso de justiça que Lílian possuía, eu não acredito que ela teria se casado com ele se ele realmente não tivesse amadurecido e mudado o seu comportamento. Tiago passou a se preocupar com coisas mais sérias e mais importantes em seu último ano em Hogwarts. Após terminar seus estudos, Lílian e ele se uniram à Ordem da Fênix e foram peças importantes na luta contra Voldemort na Primeira Guerra Bruxa, inclusive lutando contra o Lorde das Trevas em três ocasiões diferentes e saindo ilesos de todas elas. Um feito que poucos bruxos da época tinham conseguido. Além disso, no final de Prisioneiro de Azkaban, quando Harry conversa com Dumbledore e parece demonstrar um certo arrependimento por ter poupado Pedro Pettigrew, o velho bruxo diz o seguinte para Harry. Conheci seu pai muito bem, tanto em Hogwarts quanto depois, Harry. Disse o diretor com carinho. Tiago teria salvado o Pettigrew também, tenho certeza. Isso pra mim é conclusivo para compreender o seguinte. Sim, Tiago realmente teve problemas em sua juventude. Ele foi um valentão, um arrogante, um babaca em diversos momentos. Porém, em sua vida adulta, ele foi um bom homem. Experimentem fazer o seguinte exercício. Coloquem Snape no lugar de Tiago ou no lugar de Harry e se perguntem. Snape teria poupado Pettigrew? Eu duvido muito que ele tivesse. Ele teria carregado a mágoa por toda a sua vida, como ele fez com o próprio Tiago, inclusive descontando toda a sua raiva em Harry. Quem, embora fosse filho de Tiago, nunca tinha feito nada de ruim contra ele. Tiago se tornou membro da Ordem da Fênix e lutou pela liberdade e pelo bem. Snape acabou se tornando um comensal da morte. Ele escolheu o lado do mal. E certamente ele participou de muita coisa ruim durante esse tempo. Coisas definitivamente piores do que aquilo que Tiago e Sirius fizeram com ele na escola. E embora, por causa de uma série de acontecimentos, ele tenha se tornado uma peça fundamental para a derrota de Lord Voldemort, ele nunca foi capaz de amadurecer emocionalmente. Snape nunca foi capaz de deixar suas antigas mágoas da infância e adolescência de lado e seguir em frente. Em sua carreira em Hogwarts, Severo Snape foi um professor terrível. Ele era um gênio no preparo de poções, mas como professor era péssimo. Um dos vários exemplos disso é Neville Longbottom. Muitos dos traumas e dificuldades que Neville enfrentou na escola foram causados pelo professor Snape. E isso fica bem claro na primeira aula de Defesa contra as Artes das Trevas com Remo Lupin, no terceiro ano de Neville. Lupin chama Neville para ser o primeiro aluno a enfrentar um bicho papão que toma a forma daquilo que Neville mais temia, o professor Snape. Vocês têm noção do quão grave isso é? Snape se tornou o maior medo de uma criança. Numa outra ocasião, Snape foi absurdamente cruel com Hermione. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry e Draco acabam brigando e aí, na tentativa de acertarem um ao outro, seus feitiços colidem em pleno ar e ricocheteiam. E aí, o feitiço Furnúnculos de Harry acaba acertando o rosto de Goyle e o feitiço Densálgio de Draco atinge Hermione. Harry se virou e viu Rony tirando a mão de Hermione do rosto. Não era uma visão agradável. Os dentes da frente da garota, que já eram maiores do que o normal, cresciam agora a um ritmo assustador. A cada minuto, a garota se parecia mais com um castor, pois seus dentes se alongavam, ultrapassavam o lábio inferior em direção ao queixo. Tomada de pânico, ela os apalpou e soltou um grito aterrorizado. E aí, no meio dessa confusão toda, Snape aparece e manda Goyle ir para a ala hospitalar. Mas quando Rony diz pra Snape que Draco tinha acertado Hermione e mostra pra ele que os dentes dela estavam crescendo rapidamente, Snape olhou friamente para Hermione e disse Não vejo diferença alguma. Hermione deixou escapar um lamento, seus olhos se encheram de lágrimas, ela deu meia volta e correu. Correu pelo corredor afora e desapareceu. Vocês conseguem conceber a gravidade disso? Vocês conseguem perceber o trauma que o Snape poderia ter causado na Hermione nessa ocasião? E esses são apenas alguns motivos que eu tenho pra discordar daqueles que gostam de defender o Snape, usando como justificativa o fato de os marotos, mais especificamente Tiago e Sirius, terem sido uns valentões durante a adolescência deles. Como se uma ação errada justificasse outra ação errada. Galera, um erro não torna outro erro aceitável. Realmente os marotos tiveram um comportamento terrível em vários momentos durante seus anos de escola. Mas eles eram adolescentes imaturos naquela ocasião. E eu não tô aqui passando pano pro que eles fizeram, não. Nada justifica as coisas erradas que eles fizeram. Eles eram adolescentes, mas ainda assim, eles eram responsáveis pelos atos que cometiam. Eles precisavam ser disciplinados e educados quanto às ações erradas deles. Mas aqui, estamos falando de um homem adulto, um professor, que deveria encorajar e proteger seus alunos. E ao invés disso, Snape aproveitava cada oportunidade que tinha de humilhar e fazer alguns de seus alunos se sentirem inferiores. Portanto, quando se trata da relação que Severo e Snape e Tiago Potter tiveram, eu já falei e vou repetir. A minha opinião é que nem Tiago e nem Severo foram santinhos. Pra mim, não tem mais certo ou mais errado. Os dois tiveram atitudes péssimas, inaceitáveis e injustificáveis. Os dois foram imaturos, os dois foram injustos, os dois tinham ciúmes um do outro e, em diversas ocasiões, os dois estavam igualmente errados. A única coisa que eu discordo é colocar no Tiago o selo de péssimo homem por causa de atitudes ruins que ele teve na adolescência. As pessoas são capazes de mudar e de se tornarem melhores. Vão me dizer que vocês nunca fizeram ou disseram algo de que se arrependem. Isso não significa que vocês estão fadados a serem pessoas horríveis para sempre por causa de algo ruim que fizeram. Vejam o que aconteceu com Draco Malfoy, por exemplo. Ninguém pode negar que durante quase todos os seus anos em Hogwarts, ele foi um valentão, um arrogante, preconceituoso e supremacista por o sangue. Mas quando se tornou adulto, ele conseguiu finalmente se desprender das tradições erradas do pai dele e deixou de ser supremacista, adotando uma visão mais tolerante e menos preconceituosa com relação aos nascidos trouxas. Draco foi capaz de mudar, ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor, assim como Tiago conseguiu. E em certos aspectos, até mesmo Snape conseguiu. Afinal de contas, ele deixou os comensais da morte e se tornou um aliado do bem. Contudo, Snape não foi capaz de abandonar seus ressentimentos e isso o tornou amargurado, impedindo ele de se tornar um homem mais justo, mais imparcial, tolerante e mais bondoso com alguns de seus alunos. Mas agora, antes de finalizar esse vídeo, eu preciso deixar uma espécie de advertência. Um conselho de amigo, se me permitem. Uma vez eu ouvi um comentário defendendo o Snape, dizendo que quem gosta dos marotos deveria ter vergonha e procurar ajuda profissional, porque eles representam tudo o que não queremos ver nas escolas hoje em dia. A mensagem principal desse comentário era dizer que uma pessoa podia ser fã do Snape, mas não podia ser fã de Tiago Potter, porque hoje em dia nós não queremos ver alunos que fazem bullying nas escolas. Mas queremos ver professores como Severo Snape, né? Ele sim representa tudo o que queremos ver nas escolas hoje em dia. Fala sério, né? É por isso, galera, que eu acho esse tipo de pensamento e comentário uma tremenda viagem, com todo respeito. São apenas personagens. Eu sei que nós, fãs de Harry Potter, às vezes até mais do que fãs de outras franquias, agimos como se tudo fosse real, como se os personagens fossem realmente pessoas que conhecemos. Mas calma, ainda são personagens de uma história de fantasia. Eu vejo muita gente aí que é fã do Voldemort. Eu mesmo sou fã do Voldemort. E isso não significa que os fãs do Voldemort apoiam o mal e tudo o que há de ruim que o Voldemort representa. Quantas pessoas aqui são fãs da Bellatrix? Quer dizer, então, que os fãs da Bellatrix apoiam todo o tipo de maldade que ela fez na saga? Vamos parar de viagem, né? Todo mundo tem o direito de ser fã do personagem que quiser. Até da Umbridge, aquela sapa velha. Não, 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 não. Da Umbridge não, aí já é demais. Zueira, galera, o meu conselho de amigo é sejam fãs do personagem que vocês quiserem. E sejam felizes curtindo Harry Potter. É isso que importa. E aí, meus bruxos, de quem vocês gostam mais? De Tiago Potter ou de Severo Snape? Eu acabei de dar pra vocês, na minha opinião, aquilo que eu penso sobre a relação que esses dois tiveram. Qual é a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no WizardinBruno, basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo pronto. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau.